E agora vamos passar aqui o rio Thames pelo túnel a pé, tem muitas grafitas bonitas, vamos lá tentar ver, e o início é aqui deste lado, estamos na parte norte do Thames. É ali lá para a frente, estamos andando. Ora estamos aqui, e estamos aqui 15 minutos de walk, nesta Londresa toda, então, vamos passar isto aqui, estamos aqui, ok, passar aqui o túnel, não sei para onde é que é, mas já vamos achá-lo. Greenwood's Island, as ilhas, onde é que é o túnel? Não faz a ideia que esteja o túnel, vamos procurar um túnel, deve ser difícil o que é que temos ali, Greenwood's Island, ilhas verdes, e o túnel, não sei onde é que foram meter o túnel, já vamos ver onde é que está o túnel, mas temos ali, qualquer maneira, temos ali o rio, vamos lá ali ver o rio, não sei, será, vamos ver se achamos onde é que está o túnel. Vamos lá, vamos tentar achar agora o túnel, o raio do túnel, deve fazer para ser o túnel. Bom, acho que é aqui o túnel, lift, stairs, stairs, muito por as escadas, deve ser aqui o túnel, vamos lá passar aqui o túnel, estava aqui até a nossa frente que o vimos, famoso túnel, túnel pedestre, vamos passar por baixo do rio TENSE. Vamos lá, 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 vamos lá para onde viro ele, andamos às voltas, estamos aqui, Eu tinha espiral, vamos ver, opa, escadas parecem-se de ferro, é ferro isso, não é querendo? É ferro, escadas de ferro, vamos chegar a algum sítio. Estamos à volta ainda, agora já andamos, olha as coisas, olha, temos aqui o túnel, vamos para o nosso túnel, temos aqui o túnel, temos aqui o túnel, o túnel que vamos a passar, agora estamos aqui, há algumas, olha, da segunda guerra mundial, depois das bombas que aconteceram aqui, epa, estou a ver, a minha altura, a minha altura quase quase batalhinho, vai ser as porcas. Vou passar para o outro lado. Estava fazendo nada de bicicleta, mas, é, já metes, metes, metes lá, era o que eu queria ir para andar de bicicleta. Mas, não estava fazendo nada de bicicleta, mas o gajo está fazendo, está só com um lado, só para andar, está só apoiado, deve ser o gajo dele, está só apoiado de bicicleta. , eu estou perdendo nada de bicicleta... Aí apoiado com o túnel, passamos pelo rio Terce todo, por isso, é um belo arco É o caralho. É que pode jogar, AIDS, sim, está no thereoçu. O caralho, é que aqui por cima estamos no亮 do traction, estamos no cinema, no rio, É ali que estamos a passar. Isto aqui não tem GPS, pois não conseguimos ouvir nada. Sim, olha. Estão pelos guetos. Só ouvir as regras. Onde estão as câmeras? Sim. Só ouvir as câmeras. Mas acho que o drone não consegue ver nada. Já estamos a estar quase a acabar. Vamos ver. Não deve faltar muito. Puxámos ao fim do túnel. Epá, isto é o drone não que mais acaba. É grande. É bem grande, não? Está sequinho aqui em baixo. Mas então está a seguir. Está agradável. Estamos a... É uma hora da tarde. Umas 13 horas. E vamos... Já estamos a chegar ao fim. A barrilha está ali ao fim. Está quase. Já estamos a subir. Já está a subir aqui a plataforma. Já está a subir. E vamos lá continuar. Aqui o pessoal gosta muito de usar as blusões da North Face. É estilo. É o pessoal que tudo utiliza aqui. É moda. Olha, temos o ovador aqui. Olha lá. Ah, podemos ir por as escadas. Vamos por o ovador agora. Vamos para o ovador por as escadas. Agora já estamos também a pouco cansados. Isto tem sido uma semana de gravações. O elevador do sul está ali a dizer do lado direito. Aqui é o final. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos lá para o elevador. Vamos lá para o elevador. Vamos lá para o elevador. Ok. Uh, o coiso está... Está amarado. Está tudo amarado. E viva o fogo Olha só, olha só. É isso aí. Vamos lá. A porta doente. A porta doente. A porta doente. A porta doente. O que é? Vamos lá. A porta doente. 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 Está abrindo. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui um hotel. Um carrossel e o cuti-shark aqui do lado. Aqui a volta só o cuti-shark. Traçamos ali aquele. Vamos aqui ver o que é que temos aqui. Este é o cuti-shark. Mas está aqui um bocadinho. Já vamos lá ver. Veja depois no outro vídeo. Temos aqui mais comidas. É que temos aqui de comidas deste lado. dar aqui a volta. Comida grega. aqui um bocadinho. Kebab. Cachores quentes. A 8. 11. Kebab. Kebab. A 9. Sangria. Sangria. Estamos aqui em Bunga. Comida coreana. Muito boco. Cachores. Sangria. Cachores. Piscop. Lemon meringue. Cachores. Cachores. Aqui é o café. Aqui deste lado é os voos. Agora eu. A 4.000.000.000.000. E aqui temos as saladas. as saladas. Alô. Aqui é o rap. Temos as paigas. As paigas. Temos na paiga de Espanha. Comida tarandesa. Comida tarandesa. Comida tarandesa. E mais kebabes. 12.10. Aqui é o de Macos. Chicken bacon. Do Brasil. Aqui do Brasil. Está a fazer uma conversa com o gajo. Mas já vamos fazer aqui um bocadinho. Aqui pisas deste lado. Você quer uma coisa? Qual? Qual é que queres? Escolhe uma. Não é tu que queres. Estamos à outra volta. Vem uma volta. Vem o que é que tu queres. Da Serra de Nevada. Por Londres. Por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira. Nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava. A proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleiro chegou por fim. Trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar. Voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar. Avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou. Não há como fracassar. O baleiro chegou por fim. Trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar. Voltaremos a ramar. Tchau. Tchau.